Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês estão prontos para irem para o inferno? Ih rapaziada, é isso mesmo porque hoje eu trago pra vocês finalmente Agony. O jogo em que literalmente nós vamos para o inferno, jogo pesado rapaziada. Tô trazendo pra vocês em acesso antecipado, o jogo será lançado agora dia 29 de maio. Quero agradecer o pessoal da Mad Mind Studios por terem me fornecido uma chave do jogo pra eu poder trazer pra vocês antes do lançamento. Valeu demais pessoal da Mad Mind Studios. E galera, eu tenho algumas coisas pra falar aqui rapidamente. Primeiro que o jogo é recomendado para maiores de 18 anos. Na verdade ele recebeu classificação 17 mais no Brasil. Então rapaziada, se você tem menos de 17 anos, peça para os seus pais caso você queira ver. Mas eu já vou adiantando que o jogo é muito pesado. Vocês estão vendo aqui, tem uma mulher semi-nua aqui na frente. E é disso aqui pra mais pesado assim, tanto de nudez, violência e muitas outras coisas bizarras. Porque realmente caras, esse jogo é muito pesado. Ainda mais baseando-se pela demo que eu trouxe pra vocês aqui no canal. Então, essas considerações sendo feitas, caras, bora lá. Aumenta o volume do headset, apaga as luzes, bora entrar no clima, porque a gente vai pro inferno, mano. O bagulho vai ser doido. E é o seguinte, basicamente nesse jogo, a gente faleceu, né? O nosso personagem faleceu e a gente não sabe exatamente o porquê. E a gente vai tentar sair do inferno, porque ele foi pro inferno, caras. Que loucura. Então, vamos lá, galera. Vamos começar sem mais delongas. Modo história. Ah, eu entrei rapidinho no jogo só pra ver se tava rodando, que vocês sabem que o meu PCzão é da Xuxa, né? Então, eu tive que entrar ali pra configurar, balançar um pouquinho a tela pra ver se tava fluindo bem. E bora lá, vou dar novo jogo aqui. Simbora. Ah, tá em português, vocês estão vendo aí. Legendado em português. Modo normal. Ícone de interação, tutorial, tadadã. Vamos, aceitar. Gama. Ah, eu aumentei um pouquinho a gama, né? Porque o jogo é bem escuro. E bora lá. Se alguém adorar a besta... Ih, rapaz, foi rápido, hein? Foi rápido. Ah, eu tô jogando uma versão de PC, tá, galera? Lembrando que o jogo vai ser lançado para Playstation 4, Xbox One e PC. É a última coisa que eu me lembro. Memorias tear apart my soul, consumed by the endlessly burning fire. The body turns again into ashes, the overlaying tissue revealing ruined bones. I fall into the blackest place, where light causes pain, and darkness brings solace, into a place which deprives one of faith, and erases memories. Which leads to madness, and defaces the boundary between people and animals. Caraca, pesado, hein? The red goddess. Her shine shrouds other memories. She is the key to the gate of unending agony. She is the answer. Agony. Então a gente tá procurando... The roads that I must follow. The red goddess. A gente tá procurando essa deusa vermelha. Que é aparentemente... Através dela que a gente talvez poderia sair daqui. É, usa aqui pra mover, tá, beleza. Isso aqui são os comandos básicos, né, de movimentação. Cara, dá uma olhada nesse cenário, velho. Olha só que loucura. Então vamos lá, caras. Vamos começar aí a nossa jornada. Que isso? Cara, eu já tô com medo, velho. Porque assim, independente da sua religião, né, a gente sempre tem essa mística, né, de céu e inferno. É, interagir com objetos. Cadê? Pegamos a tocha. Cara, um silêncio mórbido. Ih, caraca. Fechou-se o portão atrás de nós, não é um bom sinal. Esse jogo roda na Unreal Engine 4? Pressione E para ver o elo etéreo que vai lhe mostrar... Ah, é o F, na verdade. Helio etéreo. Vai lhe mostrar o caminho. E o uso é limitado. Ah, então isso aqui é tipo um guia, né? Isso aqui guia o caminho pra gente seguir. Como eu tava falando, o jogo roda na Unreal Engine 4. E essa engine, ela consegue criar uns aspectos grotescos, bem sinistros. O que é isso aqui? Os preparativos estão a decorrer com sucesso. Descartei os corpos dos três inocentes e usei o fogo que consumia os cadáveres para preparar o altar. O cheiro de carne assada despoja de seus ossos deformados. Quase me venceu. Eu sinto que não há retorno, mas para o que eu deveria retornar? Resta apenas oferecer seus corações pulsantes. Eu os segurei na minha mão enquanto eles morriam em agonia, sentindo como a vida se esvaía deles a cada batida. O ritual será completo esta noite. Caçamba, cara. Que merda. Caraca, até o texto me deixou com medo, velho. Tá, parece que tem uma descida aqui, né? Não sei se é uma descida mesmo. Mas o caminho indicou para a gente vir para cá. Na verdade, eu nem sei como é que rola a exploração do cenário aqui. Se realmente tem alguma... Ih, rapá. Que isso aqui, rapá. Achei uma porta... Ih... Caramba. Achei uma porta do Beuzebú aqui, meu irmão. Sai fora dessa porta, velho. A porta me dá medo. Vai, garoto. Levanta. Ele dá umas agarradas no cenário. Tá, vamos lá. Vai. Vai. Faça um sacrifício no altar. Novo objetivo. O que é isso aqui? Coração coletado. Caraca, será que a gente vai botar o coração aqui mesmo, é isso? Eita! Ah, aqui, ó. Objeto devolvido. Falta alguma coisa aqui. Ah, ó. Não tem peso suficiente, mano. Será que a balança tem que ficar equilibrada? Tem uma porta ali. Caraca, os capetas, mané. Ai, ai, ai. Ai, caramba. Que isso, que isso, que isso? Ai, ai, ai. Calma. Tá, tem a porta aqui. Deixa eu ver. Deixa eu apertar aquele F de novo. Ela tá dizendo que é pra cá, gente. Deixa eu ver. Vamos seguir o negocinho. Pra cá, maravilha. Tá, tá falando que o caminho é lá pra cima. Mas o bagulho não abre. Vamos ver se aquilo ali era um caminho, aquilo que a gente olhou ali pra baixo. O cenário é meio confuso, hein. O que que é isso aqui, mano? Uuuh! Eu não sei se ele tem estamina ou o que que é, mas tipo, ele dá uma corrida e agarra, mano. Será que ele desce aqui? Vou arriscar, hein. Precisa de espaço para pular sobre os obstáculos. Ó, rapaz. A gente pula e tudo, mané. Que que é isso? Segure aí para analisar objetos específicos como pinturas, sigilos e etc. O espelho da alma é um artefato especial que armazena sua alma. Depois da morte, ele pode dar-lhe uma parte do seu poder para que você recrie seu corpo frágil e recupere seus elos etéreos. O espelho da alma vai se romper após três usos. Então você vai precisar ativá-lo novamente. Caraca, é tipo um checkpoint o bagulho. Oh, 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 oh. A prisão abandonada Caraca, tem pedaços de corpos Ai, caramba Que isso? Ai, ai, ai Que isso? Que isso, cara? Só uma porta isso aqui, mas não Não tem caminho Ai, cara, minha sombra, velho Que medo Oh, mano Que isso, cara Tudo se mexe, mano Calma aí que o meu nariz está coçando Ah, galera Eu queria falar uma coisa pra vocês Que é o seguinte É... Provavelmente Aliás Com certeza o YouTube vai tirar a monetização desse vídeo, tá? Não tem condições O YouTube com certeza Vai tirar Porque vocês sabem que ele está com essa política de family friendly Amigável pra família e tal Então, caras Conto com o apoio de vocês aí Com o like E também com o compartilhamento Se vocês puderem compartilhar no Twitter Facebook Seja lá onde for Compartilhem esse vídeo E deixem o like Como vocês nunca deixaram na vida Deixa muito, muito like Pra tentar Pelo menos Compensar, né A queda Que eu não vou ter em monetização Nenhuma nesse vídeo aqui Então, eu peço pra que vocês, por favor Colaborem com isso aí Deixar um likezinho maroto E se possível Compartilhar, mano Porque, tipo assim Trazer vídeo desse jogo aqui Vai ser bem complicado, tá? Bem, bem complicado Então, por favor Quem puder Dá aquela moral aí Que isso, cara? Eu lembro que na demo Dá pra gente pegar Aê Dá pra gente pegar umas tochas Quando você tem uma tocha Pode usá-la para queimar alguns objetos Pressione ali o botão direito Perto do objetivo inflamável Para incendiá-lo O fogo Também é útil Na luta contra demônios menores Mas, ao mesmo tempo Atrai a atenção de outros demônios Use-o com sabedoria Putz, cara Tocamos fogo aqui O bom que o fogo também Não é iluminada na área, né O jogo é bastante escuro Ah, caramba Ah, meu Deus Tô pegando fogo, bicho Que isso? Ih, cara Tem um cara aqui É você Eu sabia Eu sabia que você iria estar aqui Amraphel Morto Você está morto Nós estamos morrendo aqui Por causa de você Então, me reconhece? Senhor Meu Senhor Você realmente pensou Isso iria acabar diferente Talvez na próxima vez Você não vai pensar Com seu coca Mas não Espera Não vai haver uma próxima vez Você não tem ninguém A culpa é que você Você não tem ninguém Você está A culpa é com o diabo Você não percebeu isso Você sabe? Quer que eu leve a tocha Para ele As legendas são um pouco Pequenas, tá, galera Infelizmente Acho que para quem assiste Um celular aí Vai ser meio ruim De conseguir ler bem As legendas Mas não há nada Que eu possa fazer Toma a tocha aí, nego Que isso Aí, ó Quer tocha, seu merda Caraca, maneira Tocamos fogo no maluco Abriu-se um caminho aqui Deixa eu ver se tem um caminho Para cá também Espera aí A gente veio dali, né Eu tenho que me localizar também Rapaziada Porque Ó, a gente veio daqui Né Então vamos para cá Deixa eu ver se tem Deixa eu usar aquele F Para a gente ver se tem Alguma coisa interessante Para cá Ah, o caminho é aqui, ó Maneiro Caminho aqui Deixa eu pegar outra tocha Que aquela acabou Sendo usada ali, né De uma forma Ai, que isso Tô ouvindo alguém Sussurrando, véi Ai, ai, ai Tô ouvindo alguém Sussurrando, véi Isso demora Pegar fogo, hein Demora bastante Pegar fogo Que isso Você ganhou uma estatueta As estatuetas E pinturas Coletadas Concedem pontos Que desbloqueiam Conteúdo adicional Na galeria Do menu principal Ah, interessante Deixa eu ver qual é Esse menu principal Não deve ser aqui, né Diário, talvez Tá, temos ali Tá, beleza Vamos continuar aqui Eu tô Eu tô Numa situação aqui Meio cagaceira Olha, olha Ai, meu Deus Tem alguém chorando Aqui, véi Ai, ai, ai Vai fogo Caramba, fogo Demora a pegar, hein Ai, que isso Você realmente acha que você é valente do meu favor? Você não pode fazer um sacrifício para mim Não consigo ir para lá É uma subida, cara Que isso Será que ela Ela quer a Rainha Vermelha? Tá peladona, véi Ai, YouTube Vai demonetizar Meu videozinho Oh, caramba Tá pegando fogo, bicho Cara, é meio difícil botar fogo nesses negócios, hein Tem um caminho pra cá também Mano, eu tô com medo de ficar me 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 adentrando nesses lugares aqui Eu não sei se é uma boa ideia, não Ai, caiu um negocinho Que isso, cara Que deselegante, mano Opa Outro colecionável Uma estaltueta Uma estaltueta Vamos lá Vamos continuar explorando aqui o negocinho Cara, tem muito caminho, hein Que isso aqui Que isso aqui Tem uma sombra aqui Tem uma sombração aqui Tem uma sombração aqui Ai, meu Deus do céu É o Curupira Tá indo de... Caramba Ai, ai, ai Tem um cara ali Jesus Será que eu chego perto Ih, dá pra falar Que isso, cara Que bizonho Ó, dá pra botar fogo Aqui também Bora, filho Pega fogo, filho Ó, não posso entrar ali Que eu vou pegar fogo, bicho Não posso Caraca, são muitos caminhos Que que é isso aqui, mano São muitos caminhos, galera Ah, vou ter que esperar, né Ficar parado aqui esperando Pegar fogo, bicho O dia de hoje provou Que o que mais temo Nas profundezas do inferno Não tem nem sequer Uma forma sólida Como explicar Uma sombra Que não pertence A nada vivo Eu acabei de ver uma, irmão Eu te entendo perfeitamente Aparentemente Nem a deusa vermelha Está ciente Da sua presença Então Quem são eles E por que estão sempre Nos atormentando Feito pesadelos Mesmo agora Eu sei que estão escondidos Em algum lugar No escuro Observando-nos As escondidas Se eles não servem A deusa Então a quem? Quem será o maior Quem será o maior Que ela O capiroto, né Fê Embora os Chamemos De pessoas sombrias Nós realmente Não sabemos Muito sobre eles Se as Sucubus São os olhos Da deusa Esses monstros São os olhos De quem? As sucubus São as capeta Pelada Resumindo Que isso, mano Olha esses barulhos Que isso aqui Que isso aqui Cara, eu estou me Embrenhando muito Aqui O caminho era lá Para trás, mano O caminho era lá Para trás, mano Ai, que isso Ui, ai, ai Ai, ai, ai Ai, caraca Tem um capeta Criança cortado No meio Olha lá Tem um capeta Criança cortado No meio, cara Um bebezinho Ai, ai, ai Ué Eu não estava aqui No início Os portões do inferno Ué, voltei? Vixe Oh Ah, a gente pegou Um negócio lá, né Eu acho que a gente pegou Um negócio Será que dava Para botar ali? A gente não pegou Um negócio? Acho que eu peguei Um coração, mano Nem me dei por conta Só que não dá Para passar ali E ali volta Tipo, ali é Onde é que a gente começou Cara Agora eu me perdi, hein Ai, ai Tu perdido no inferno Velho Tá bom Vamos tentar Achar a localização aqui Esse jogo está me dando Uma sensação ruim, cara Estranho Pesado Saca? Um troço estranho Tá me dando Até dor de cabeça Sem zoeira mesmo Sério Cara, da onde eu vim, velho? Vamos tentar achar Aquele lugar de novo? Ah, calma aí Ó Foi pra cá Né? A gente encontrou O cara ali Eu não sei se Isso aqui tudo pode Olha a sombra Caralho Meu Deus Caramba, velho Sai daqui Sai daqui Nossa, mano Aquele negocinho De osso ali Eu olhei pro lado Assim, com a visão Periférica Achei que era Alguma coisa Que ia me matar, mano Ó, era aqui Ó, era aqui Era aqui o barato Então tá Então vamos seguir pra cá Aqui que era o caminho Depois de qualquer coisa A gente volta ali, mano Porque eu não quero me perder E os caminhos São bem confusos, hein Vou falar pra vocês A Câmara do Julgamento Ah, cara Aqui é a Câmara do Julgamento Voltamos Calma aí Eu peguei alguma coisa Ou eu não peguei? Peguei, olha lá Abrimos a porta Ah, memórias Sanctuário de caos e agonias Tão muito mal e sangue E tão despreendente O sacrifício Do sangue? Não tô identificando Essa parte aqui, ó Tá ok, galera Tá ok Vamos avançar aqui Ai, caramba Ai, uma sombra Filha da mãe Filha da mãe Está feito Está feito Agora nunca mais Vou sair daqui Mas você deve entender Eu não tive outra escolha Eu tive que fazer O sacrifício Como mais poderia Ter chegado até aqui Neste lugar O mal não é óbvio O mal é tão óbvio Na verdade Estou escrevendo Esta carta Para todos aqueles Que tem a coragem De procurá-la E sei que existem Muitos de vocês Estou pensando Na deusa do sangue Por alguma razão Ela é a única Lembrança clara Que todos nós Temos aqui Mesmo que eu não saiba Quais pecados Me trouxeram Para este lugar Inclusive é uma curiosidade Que eu tenho Por que a gente Vem parar aqui Não vou parar de rezar E você também Deve permanecer Forte na fé Vamos pagar penitência Pelos nossos pecados E o Senhor Certamente nos salvará Ele não pode ser tão cruel No seu caminho Você notará Algumas pinturas Muitas vezes Escritas em sangue Mas não tenha medo Irmão Embora seus autores Certamente tenham partido Deixaram para trás Pistas informativas Juntos Conseguiremos mudar Nosso destino Pois o Senhor Tem um coração enorme Caramba hein Legal que o cara Está no inferno E está escrevendo cartinha Mano Legal Vamos lá né Se é uma penada Se é uma penada Está ajudando É nós Caramba Oh caramba Faz isso não Rapaz Que isso Ai caramba Está vivo Está vivo Vai pular em mim Teta torta Não pula em mim não Alguma coisa vai pular em mim Mano Não tem como não Olha Ó Estou sentindo Estou sentindo Estou com feeling Estou com feeling Alguma coisa vai pular em cima de mim Certeza O labirinto O labirinto da loucura Cacete É um puta labirinto Mesmo velho Olha só Vou me ferrar nisso aqui Nossa senhora Olha isso galera Você acabou de encontrar A fruta do conhecimento Muitos Para muitos É um símbolo do pecado Mas para você É algo especial Você pode usá-la No menu De habilidades Para melhorar Uma delas Somente a fruta Do conhecimento Permite que você Aprimore a sua alma Vamos ver isso ai Como é que eu vou aprimorar Minha alma Ah ta aqui a fruta Pera ai É a maçã do Eden Isso aqui rapaz Ih rapaz Tem uma x Ih rapaz Tem um negócio ali Tem uma rusk varna Ali no meio da maçã Que loucura Calma ai Vamos ver aqui A habilidade É habilidades Reduz o nível De sonhos emitidos Pelo mártir Aumenta o tempo Em que o mártir Prende a respiração Permite sobreviver A ataques fracos Permite ao jogador Possuir Os mártires Como é que eu troco Aqui o negócio Pera ai Oh botei Ah botei Não rapaz Calma ai Volta isso ai Ei rapaz Tá maluco Calma ai que eu to lendo Possuir Não não Ah é só pros lados Eu não posso botar pra cima Vou botar Reduzir o som emitido Porque eu lembro que Na demo Apareciam os capeta Muito louco Aprovar Sim Apareciam os capeta Muito louco E você emitir pouco barulho Era bom Tá ok Mas e Você vai encontrar Muitos obstáculos Na sua jornada As vezes é suficiente Dar um passo a frente Para revelar Um novo caminho Vixe É isso mesmo É isso mesmo produção Caraca mano Olha isso aqui É um labirinto Gigantesco Eu não sei se eu quero Explorar isso aqui não Na real Vamos lá Ai 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 Vou morrer Ah pra possuir O cara Olha o cara Tá dando soco Na própria cara Ah olha Você tem que manter Na direção Desse treco verde Aqui parece Acho que é isso mesmo É É isso mesmo Cara Ah mas na demo Não era assim não Na demo Era só você escolher O cara E você ia pra dentro Dele assim rápido Na hora É o checkpoint né Então vamos pegar Logo aqui É bem perturbador As coisas do jogo Assim As próprias texturas Assim As coisas são Bem perturbadoras Opa Ainda mais no contexto Que tudo está encaixado Aqui né Os sigilos São signos Incabados Incabados Inacabados Pô Signos inacabados Enquanto o sigilo Certo E pinte A parte que falta Para completar O ritual Também tinha isso Aqui na demo Ô dedinho Como Fazer aqui ó Tica Tica Não Vai dar Calma aí Como é que eu faço aqui Reset Ó Tem umas marcas aqui Calma aí Aceitar Cadê Enter Não Zorro Não Calma aí Vamos fazer o seguinte Deixa eu sair daqui Deve ter em algum lugar aqui Esse símbolo Opa Opa Que rapaz Memorizei o sigilo V É um Vzinho Vamos lá Fazer o V Aqui Opa Iô Aê Bizarro 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 Que raio é isso aqui Mano Ô gente Eu tô preso Ô Ô Ô Ele soltou Sozinho Isso aqui Não soltei não Um crânio 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 coletado Cara tem muito caminho Velho É um labirinto Né Então calma aí Vamos centralizar aqui Vamos ver onde é que tem luz Primeiro Tocha Tocha é bom Tocha é bom Desde que ela não bote fogo Na gente mesmo Né Igual aconteceu A terra estremeceu Quando vi esta besta Pela primeira vez A força brutal De Short É inigualável Posso ter falado errado o nome Tá E faz com que os demônios Procurem abrigo Quando está por perto Os mártires Castigados Com a cegueira Ficam loucos Sem lembrar de nada Além da dor E da violência Os fracos Finalmente desistem E seus espíritos Se dissipam Deixando o invólucro Desamparado E sem esperança Há no entanto Aqueles que usam A raiva Para reviver Mais uma vez O corpo Mutilado E encher as veias Com o sangue ardente Do demônio Que isso rapaz Tá maluco Abrindo a mente A loucura E a brutalidade Eles se transformam Em bestas De 3 metros De altura Cujo único propósito É infligir Sofrimento Aos outros Que bacana Porém Que bacana A dor e o medo Se tornam Tudo o que eles querem Os restos de fé Enterrados No fundo De suas mentes Fazem com que Esses demônios Permaneçam Fieis a deusa E inconscientemente Tentem satisfazê-la Criando construções Para sua glória Com cadáveres Das pessoas Que tiveram A estupidez De atravessar Seu caminho Segure a respiração E reze Assim que você sentir Que a terra Está começando A tremer Sob seus pés Caramba Cara Muito obrigado Pelas palavras Que isso Aqui é um bebê vela Caramba Senhor É um bebê vela Moleque Que isso Para com isso Isso aqui me lembrou Sabe quem gente O bebê ragamassa Quem se lembra Do bebê ragamassa Não quebra Ai 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 É pesado Isso aqui Rapaziada É pesado É pesado É pesado Quando eu desligo O bebê Que isso Que isso Que isso É pesado É pesado É pesado É pesado É pesado Eu te construo Oh, senhora O templo mais bonitinho Eu prometo Quando eu desligo Eu te construo Eu te construo Eu te construo É pesado É pesado É pesado É pesado É pesado Tá bom Tá bom Não, não vou te dar Ah, tem um negócio Daquele aqui, ó Irmão, vou andar Virado Ai, meu deus Sai daqui, rapá Tá maluco? Vou andar virado pra parede Sai, filho da puta Sai, rapá Tá maluco, meu irmão Que merda é essa? Respeita o cara aqui, rapá O cara tá passando com o bagulho aí Eu, hein Tá doido Ih, ó, ó Açúcubus aí, ó Eita chulepa Os demônios confiam em seus sentidos Aprenda o comportamento dos seus oponentes e use o meio ambiente para lidar efetivamente com eles Pressione alt para segurar a respiração e tornar-se mais difícil detectar Desconta-se em pilha de corpos ou em fendas para reduzir as chances de detecção Caraca, mano, que merda Eu sou muito ruim para apertar o alt no meio do jogo, mano Por isso que eu não jogo muito no PC Eu não tenho aqueles dedos de aranha, tá ligado? Se bem que aranha não tem dedo, né? Mas vocês entenderam a referência Como é que eu jogo a tocha? Eu não sei jogar tocha Como é que eu jogo a tocha? Eu não prestei atenção Olha só a merda, vai me matar Oh! Aqui você não me pega Eu to no altão Eu to no altinho, eu to no alto Eu to no alto Aqui você não me pega Aqui você não me pega Aqui você não me pega, não Boca de caçapa Ó o bicho tá doido, o bicho tá doido, o bicho tá doido Ó! A fega Tá soltando Hadouken em mim, mano Olha Eu vou dar no pé, quer ver? Ó, olha lá Fui, fui Corre, irmão Corre, irmão Corre, mete o pé, mete o pé, mete o pé Tá vindo atrás Ó o bicho vindo Ai, não cansa não, cara Tu tá no inferno Tu vai cansar, filha da mãe Corre Corre Antes que sua alma desapareça Sua alma vai começar a desaparecer com o tempo Então, aja rapidamente Ela está conectada ao seu último corpo vivo Então, lembre-se de refazer seus passos Ih, rapaz Qual que era o meu último corpo vivo mesmo, meu irmão? Não tô lembrado não, hein Qual que era? É isso aqui? Ó, tem um negócio aqui, ó Ó, ó Vai, caramba Ah, eu tenho que ficar seguindo esse negócio verde? Bom, mas ele vai ser ruim Ah, o que aconteceu? Ah, eu consegui recuperar? É isso? Ó, o que é isso? O que é isso? Tá parecendo um negócio assim? O que é isso? O que é isso? Ah, cara, é muito estranho seguir isso aqui, hein Te fala um negócio, hein Acho que eu vou falecer, mano Acho que eu vou... O que é isso? Cara, tá muito esquisito isso aqui, gente Socorro! Jesus, me ajuda! Não! Cara, eu não tô entendendo Não tô entendendo Não tô entendendo Não tô entendendo Ó, tem trechos da Bíblia aí, ó Apocalipse 14, 9 Calma aí, voltei da onde? Ih, voltou tudo? Não, voltou daqui O que é isso? Tem uns deputados Não motores Isso Essa parte aqui eu já memorizei A parte aqui eu já memorizei Ali tinha um negócio escrito Aí tá um ato gigante Olha que bizarro isso, cara Ah, que nojo Aí o capeta tava pra cá Tava pra cá Que isso, irmão Caraca, velho Pô, irmão Podia tá perdendo com a cueca O YouTube vai me ferrar, gente Pelo amor de Deus, gente Dá uma ajudinha aí Senão não vai rolar Ih, cara, tem o negócio ali, ó Engraçado, não apareceu a legenda ali Mas ela falou que pra eu sair daqui Eu preciso encontrar todas as caveiras Olha o bebê de cera aqui, ó Ela falou que eu preciso encontrar todas as caveiras A gente pegou uma caveira ali atrás, né Ó, tem um X aqui, vai Cara, pior que isso aqui Que isso, cara Cada lugar que você vai Tem um treco mais bizarro que o outro Ó, o X Eu vou seguindo isso aqui, ó O X Vamos lá Ai, 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 ai Tá respirando, velho Ai, 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 ai Ela fica voltando, mano Caraca, velho Que isso Eu queria me livrar da tocha, cara Eu juro pra vocês, galera Eu queria muito arremessar essa tocha Eu não sei, cara Eu não sei Já apertei tudo que é possível aqui Ah, eu entrei dentro de um lésco-lésco aqui, ó Como é que a gente tapa a respiração aqui, ó Sai, sai, cara Vai pra frente, irmão Caramba Não sei se vale a pena tirar a máscara Ô, mano, isso tá me dando muito medo, cara Olha isso, gente Que absurdo Não sei se vale a pena tirar a máscara desses caras, ô capuz Opa, mais uma Como fugir da eternidade? Desses centenas de corredores sinuosos Como os caminhos da mente do louco Mas eu não descansarei a menos Que eu encontre uma saída Nunca imaginei que o sangue se tornaria tão desejado Use-o para marcar seus passos É a única maneira Não perca a fé Mas como assim usar o sangue pra marcar meus passos, cara? Eu não entendi Será que eu tenho que matar a pessoa? Olha isso, cara Meu Deus, é muito feio Caramba, tem muito feio, velho Para com isso, velho Na moral, tu é muito horroroso Cara, eu não sei pra onde ir mais, galera Eu tô perdidaço, mano Você pode ir mais longe Mas você não encontrará a esperança Ninguém se tornou de lá O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é bicho ruim? Isso aqui é bicho ruim? Não! Isso aqui é bicho ruim, nego Correu Correu Ai, eu tô com a tocha Ah, lavei o negócio de novo, velho Ainda não entendi como isso aqui funciona Ó, tá aqui, ó Peguei Peguei Aí a gente tem que seguir Esse treco verde aqui, ó Só que é muito ruim, cara É o contrário no mouse, saca? É muito estranho Ó Bom, galera Seguinte, ó Eu vou finalizando por aqui Eu acho que deu pra gente Deixa eu morrer primeiro Que eu vou falar uma parada aqui Aqui, 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 aqui Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Você, você, você Isso Vai ser esse aqui Vai ser esse aqui Indo mal, deixa eu ficar fazendo força contrária ainda Ó, ó Tipo, eu não consigo manter aqui, ó Vai, cara Não Ai, que troço chato Vai, 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 vai Ah, não dá, cara Ah, voltou, 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 voltou Vai, 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 vai Prendeu Aí eu tenho que manter aqui, ó Ó, ó, ó Tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando Caraca, é muito ruim fazer isso, cara Vocês não tem noção Ó lá, voltei, voltei Pronto, voltei Só que o bicho tá bem atrás de mim, né Aqui, ó Ó, o bicho bundudo tá bem atrás de mim Ó lá, me viu Faz muito barulho andando assim Ah, já era, gente Nossa, mano Dá um, dá um mal estar, mano Bom, galera, seguinte Vou finalizando por aqui É, espero que vocês tenham gostado do vídeo, caras É, e deixem aí nos comentários o feedback de vocês Eu tô muito curioso pra saber o que vocês estão achando de tudo isso Assim, eu vou falar pra vocês É interessante, né É uma coisa diferente É uma experiência diferente Eu senti um certo mal estar por dois motivos Primeiro, pelo cenário em si E segundo Eu tô jogando no PC E o monitor que eu tô jogando Ele tem uma taxa de atualização de quadros bem baixa Então eu fiquei um pouco enjoado aqui em determinados momentos Não sei contar vocês aí É, a jogabilidade é um pouco truncada O seu personagem, ele meio que agarra muito no cenário Agarra bastante mesmo no cenário Até que eu tenho bastante tempo pra voltar aqui, hein O personagem, ele agarra bastante mesmo no cenário E aí, por favor, deixem aí o feedback de vocês O que vocês acharam Deixem o like também, rapaziada Muito importante Senta o dedo no like Desculpa falar isso mais de uma vez Mas realmente vai ser difícil trazer conteúdo desse jogo aqui pra vocês Então o like é fundamental E é isso aí, rapaziada Até a próxima Valeu! Tchau